Olá, muito boa noite. A gente começa agora na TV Unifev, canal 55, o ponto de encontro do esporte voto poranguense, seu programa meio de campo e hoje, eu prometi, há algumas semanas, a gente ia começar a falar bastante sobre a voto poranguense, a gente vai falar muito sobre o CAVE, as notícias que estão rondando a preparação para o Campeonato Paulista da Série A2 e vamos falar também do primeiro pedal solidário, futebol amador e para entrar nesses assuntos, vou apresentar para vocês os convidados de hoje, começando pelo presidente do CAVE, Marcelo Stringari. Marcelão, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite, é sempre bom estar esclarecendo as notícias do nosso CAVE. E para falar também do ciclismo e falar da voto poranguense também, porque é um torcedor fanático da Ovinegra e está sempre envolvido em vários esportes aí, Geberton Silvério, vai falar do pedal solidário e de muito mais, né Geberton? Boa noite. Boa noite, Juscelino, boa noite telespectadores e vamos falar do nosso primeiro pedal social, as notícias do CAVE, que estamos aqui como torcedor e vamos que vamos, dia 29 de novembro, já está o convite. Beleza, e terminando nosso hall de convidados, está um estreante aqui no programa, atleta de futebol amador, filho do vereador Bartão e uma pessoa muito gente boa, que é o Miller Silva. Boa noite, Miller. Boa noite, Luciano, boa noite a todos os telespectadores. E vamos falar aí do campeonato do Borges, né? Exatamente. Campeonato do Borges e do campeonato da Taça Ouro que está acontecendo lá no Grêmio do Truco Galego. Beleza, a gente está, a TV Unifebre, sempre dando destaque para o futebol amador. Esses são os assuntos de hoje, vamos falar um pouquinho também da seleção brasileira, mais no final do programa aí. O jogo que eu achei, o Brasil, a pior seleção que eu pelo menos vi jogar, um time muito estranho, muito fraco em alguns setores, mas conseguiu empate lá, porque a Argentina também está, não sei o que está acontecendo ou não. Mas a gente vai entrar no assunto depois, vai começar falando da Voto Poranguense. Tem muita, o pessoal, como o Marcelo falou, tem muita dúvida sobre o que acontece na Alvinegra. Pedir para ele responder primeiro, Marcelo, a gente teve no sábado, até conversei com você, a confirmação de nomes que devem vir dessa parceria com a Ponte Preta. São eles, o Natan, o Vitor Xavier, o Júnior Goiano e também o Malcom. Além disso, pelo menos na minha lista aqui, que já foram anunciados também, o Afonso, lateral direito, o Cairo, a atacante, o André Luiz, o Chaves, volante e o Ricardo Ernesto, goleiro. Por enquanto, são esses jogadores mesmo que foram anunciados. Fala um pouquinho de como é que está essa montagem da Voto Poranguense, Marcelo. Isso, Luciano. A gente está com um elenco aí, 80% formado já. Alguns jogadores a gente acabou não divulgando, que estavam terminando o campeonato agora, em caso da Série D do Brasileira e o Botafogo, que foi campeão. A gente tem jogador no Vila Nova, que também disputou, jogou ontem. Então, agora, essa semana, creio que a gente vai poder finalizar essas contratações. A gente vai começar a passar para todo mundo aí, de acordo com os dias da semana, os nomes que a gente vem trazendo para a Voto Poranguense. A apresentação, início do mês mesmo, como é que está? E o que está sendo pensado para essa apresentação? Já tem algo que pode divulgar? A organização disso? O torcedor vai poder acompanhar, Marcelo? Como é que está sendo pensado? Na verdade, o Ricardo chega hoje. O Ricardo goleiro, ele e o Cairo já começam a treinar amanhã. O Ricardo, o Inésio e o Cairo já começam a treinar amanhã. O restante do grupo é presente dia 1º de dezembro. A gente estava pensando em fazer uma pré-temporada fora, pelo fato de não ter pronto ainda o estádio Plínio Marim. E nós estamos amanhã, sei lá, a gente vai fazer uma reunião com o pessoal do Clube dos 40, para ver se a gente consegue alguma coisa lá. Mas, se não, a gente vai para Mirassol, no CT Bolão, do Carlos Roberto, fazer essa pré-temporada. Legal. E, Everton, torcedor louco pela Voto Poranguense, tem uma pergunta para o presidente? A pergunta é aquela que todo mundo quer saber. Vai ser aquele time competitivo? Olha, na verdade, cara, a gente tem a intenção de fazer, sim, um time competitivo. A gente está buscando, foi muito bem pesquisado essas contratações. Marcelo, Éder, a gente foi assistir muitos jogos. O Paulo, a gente assistiu muitos jogos aí no estado. Marcelo fora do estado, até o próprio Éder, Rio de Janeiro. Então, a gente correu bastante para montar esse time. A gente acha que vai ser um time competitivo, para a gente estar brigando sempre no topo da tabela. Surpresas boas virão, então? Surpresas boas. Marcelo, eu tenho uma informação legal que foi divulgada, assim, do processo para chegar a esses jogadores. Você, o Éder, como funciona certinho? Tem que passar pelo Marcelo Henrique Dias? Como é que é certinho para chegar no finalmente com uma contratação? Olha, a gente fica o responsável pelas contratações, né? Eu, o Paulo, o Paulo da S, o Paulão, o Éder e o Marcelo Henrique. Então, é o seguinte, é falar dos nomes e o Éder tem a incumbência de procurá-los, tirar informação, buscar quantos jogos, súmulas, se o jogador machuca, se não machuca, quantos jogos jogou, o extra campo dele. Então, aí, esse nome é jogado em pauta, a gente, para ter uma noção, foram mais de 120 nomes que passaram na nossa lista de atletas. E aí, a gente foi secando para chegar nesses 28 que a gente vai contratar para esse campeonato. Beleza, a gente vai falar mais de voto poranguense no decorrer do programa, porque o Paulão é o que quer saber. Para ter uma ideia, o que aconteceu no final de semana aí, a arena, a obra da arena, o pessoal lotou ali, ficou lotado de carro estacionado ali, o pessoal foi conferir, aproveitar o final de semana que não está trabalhando para conferir as obras. A gente vai falar também da impressão do presidente também sobre essa obra, o plantio do gramado que aconteceu na semana passada. Mas agora vamos falar de pedal solidário, o Jeverton está aqui, pedal social, o Jeverton está aqui para passar todas as informações aí. O Jeverton, é uma ideia de um grupo de amigos que aos poucos foi crescendo, a gente vê que o grupo pessoal que faz pedal hoje em voto por ano está cada vez maior. Explica para a gente como brotou essa ideia. A ideia do pedal social surgiu de uma ideia em comum de três membros do nosso grupo, que eles já tinham uma ideia de fazer alguma coisa para ajudar alguma entidade, usando o que a gente mais gosta de fazer, que é o ciclismo, que é o mountain bike. Então o grupo se reuniu, criou-se uma diretoria e colocou em prática essa ideia de fazer esse pedal. E está aí, dia 29 de novembro já, já é realidade, estamos na região muito bem falado, muito bem aceito. E a gente espera um grande público para o dia 29 e vai ser um pedal sensacional para quem for participar. E o legal é que vai beneficiar duas entidades de voto por ano. Aquelas foram escolhidas através de votação dos membros da diretoria e alguns membros do grupo. E chegou-se ao recanto Tia Marlene e o Lar Viver Bem. Então vão ser as duas entidades agraciadas aí com o nosso pedal. Como é que vai ser o percurso aí? Parece que você está falando para mim em off ali que é algo bem, para quem curte esse tipo de trajeto, é bem legal. São três percursos de 10, de 20 e de 40 quilômetros. Todos eles, no final do trecho, tem uma propriedade lá que a gente descobriu uma bica d'água. Então vai dar para tomar um banho de bica, lavar a bicicleta. Mas o caminho em si, ele está com bastante árvores, ele tem muita mata que a gente vai andar dentro, muita seringueira. E todo o apoio, todo o respaldo técnico para a prova acontecer. Quem for pedalar está tranquilo, a gente vai estar contando com dois socorristas equipados na trilha. Vai ter mais ambulância, vai ter carro de apoio, vai ter oficina mecânica junto com o trajeto. Então ninguém vai deixar de pedalar ou deixar de concluir o percurso com o problema da bicicleta. O Jeverton, para quem não conhece, é um cara fuçado em muita modalidade esportiva. É ciclismo, caminhada, o rali em durapé, né? Muita coisa aí que ele faz. E, ô Jeverton, como é que você vê em Votuporanga esse crescimento de pessoas praticando ciclismo de várias formas? Cara, o ciclismo meio que foi uma explosão em Votuporanga. Já tinha um grupo que já pedalava, isso aí foi motivando as outras pessoas, foi motivando, motivando. Hoje, o nosso grupo conta com mais de 100 integrantes, isso só no grupo do WhatsApp. E os passeios, quando a gente sai, que são vários durante a semana, é no mínimo 30, 40 ciclistas pedalando. Ganham também qualidade de vida, né? Que tenham uma melhora na sua saúde e praticam uma coisa prazerosa, um esporte divertido. E como é que faz para a pessoa adquirir, certinho? Passa a informação aí para a gente. Então, o nosso grupo se reúne sempre ali na Rua Amazonas, na Elite Bike, e sai os pedais de segunda, quarta, quinta e sábado. Então, para a pessoa que quiser participar, como são vários dias, tem vários trajetos. Hoje, por exemplo, tem um passeio, a partir das 7h30, que é um passeio misto. Vamos andar um pouco na cidade, vamos pegar algumas trilhas. Então, para um nível intermediário já. A partir das 7h30, a gente está se reunindo lá para sair para o pedal. O pessoal que ainda não vai andar, mas quiser conhecer, pode chegar lá. Quem quiser participar, quiser conhecer, é só chegar lá. A gente vai estar se reunindo lá e qualquer bicicleta, qualquer tipo de bicicleta, consegue estar pedalando com a gente. A única coisa que a gente pede são os equipamentos de segurança. O capacete, principalmente, é indispensável. Beleza. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre outros assuntos no segundo bloco. Falar também bastante de futebol amador, teve rodada no Campeonato Borjão. E sobre a Voto Pranguense também, outros detalhes, principalmente, a impressão do presidente sobre a nova arena. Meio de Campo volta já. Música 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 Música